Caímos com um trio galera, tô jogando solo, caímos com um triozinho aqui, eles pegaram um mid de rotação e de ângulo, vamos fazer a DC e torcer pra que eles joguem bem, né? Se você que não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, estamos rumo ao glória e vamos embora. Dicas também pra quem quiser jogar na ouro, tá? Como é chamado um cachorro com febre? Faço a mínima ideia, mano. Cachorro com febre? É assim que chama, mano? Pô, sei lá, cara. Tem que fazer dois colares de mana, cara. E aí, snack? É pra ser snack, né, mano? Não é snake, né? Vou começar de defesa, galera, eu acho. Não vou começar com dano, né? Rogó de parede. Rogó de parede. Mano, deu errado o invade, mais ou menos. Deu tão errado, não. Tirei o flash dele. Tirei o flash dele. É cumprida. Tirei o snow. Ganhar um ouro na torre Deixa eu ver como é que tá o ouro Eu tenho mais ouro que ele Um golpe, um abate Não tem como bater na torre, cara Ele vai ficar embaixo da torre Oferenda Um golpe, um abate Será que eu pego ele, galera? Feitiço de batalha indisponível Nossa, eu tô bagaçando aqui na ouro, velho Agora eu tô fitado Tô fidadinho Ai, droga Caraca, saí vivo, velho Caraca Vô base, velho Caraca Que susto, velho Achei que ia morrer pro Healus, cara Ah, de novo, mano Foi aí, velho De novo o tanque tava lá, velho Eu continuo o top farm do jogo Mas aí o ADC deles encurtou a diferença, né? Se eles limparem a wave Ele empata no farm Jogou bem Velocidade Precisão Precisão E força Afe 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 Ser ou não ser Nossa Não sei se eu brigo ali não, cara Segurar minha torre aqui Vou de B Fazer uma defesinha Na real Atena vai... Na real, cara Se eu fazer a Radiante Eu vou tancar bem aqui Será que o cara Deixa o Radiante pra mim, velho? Um golpe, um abate Se o Lapo manjar, ele vai pro top Não foi Só o dano que eu dei nela Não dá, mano Acho que eu ainda sou top farm do jogo Tô em segundo Por 100 de ouro só Nossa, eu e a Fanny tamo feedado, velho Rápida E mais rápido Mantenha o ritmo Putz Aliado eliminado Aliado eliminado Putz Ser ou não ser Ah, velho Muito azar, mano Do nada Do nada surge um Lemórdion Esse cara podia deixar o Red, cara Vou dar um push no bot Lorde top Fazer isso aqui Agora Dá pra virar ali Ah, pro meu time virar, velho Mantenha o ritmo Velocidade, precisão e força Ah, velho Ah, velho Muito azar Nossa, aquele lá morreu Muito azar, mano Droga que eu fui ajudar, velho De Radiante eu tanco ele, mano Dá pra tancar ele de peito aberto Ah, esse aqui não dá Esse aqui não dá Não tem defesa física ainda Meu time mata, eu acho Boa Nossa, jogaram bem Ah, e a parede do Grock salvou o cara Faz o Lorde, galera Doze minutinhos Dá pra fazer E aí, Toshiro Tô solo, cara Tô solo Poderia fazer o Red Podia deixar pra mim Ah Ah, fez o Red Ela deixa pra mim É bem mais jogo, tá ligado Eu tô bem formado Vai dar um quebra-pau danado aqui A Joy tá ali em cima, velho Um golpe, um abate Um golpe, um abate Rápido e mais rápido Um golpe, um abate Um golpe, um abate Seu time destruiu uma torre, você destruiu a torre. T3 dos caras. Mantenha o ritmo. Toma o dano, velho. Tô de Radiante, dá pra tankar muito, cara. Radiante manda. Hum, dá. Ó, Carriezinha é monstro, rapaziada. Carriezinha é monstro. Começamos bem, cara. Nota 8,8. Segunda maior nota do time. Ficamos ouro. 16 mil de dano em torre. Tem muita coisa. 52% de participação em teamfight foi exatamente igual a todo o trio. Então, jogando na ouro, a gente participou bastante. O build tá aí na tela pra quem quiser. É uma boa build. E é nóis. Tchau, tchau.